Olá os humanos que me assistem, aqui quem fala é o Dr. Brim e no vídeo de hoje vou ensinar pra vocês como completar a missão Ateia e Fogo a Estruturas. Essa missão tá bugada e não tava dando pra ser completada, mas eu descobri um macete pra burlar esse bug e conseguir completar essa missão de uma forma muito rápida e fácil. Apesar de ser bem fácil pra conseguir completar, vai depender muito do seu empenho e da sua sorte. Por que? Essa missão não tá contando como uma missão de Ateia e Fogo a Estruturas, se você tentar jogar um vagalume numa parede ela não vai contar, então você tem que confirmar pra ela que essa missão realmente é uma missão de incendiar coisas, como que você faz isso? Usando a missão Incender Estruturas da Renegade Flamejante, você vai precisar ter essa missão diária pra poder confirmar pra missão semanal que ela é realmente uma missão de incendiar estruturas. Parece uma coisa ridícula, mas é o que a Epic nos faz fazer. Então se você quiser completar essa missão, basta que você faça algumas missões diárias até chegar nessa missão de incendiar estruturas, então é só fazer o procedimento normal. pegar um vagalume em qualquer lugar, eu peguei aqui no bosque porque fica mais fácil, tudo ali é de madeira, então é só jogar e jogar um vagalume que a missão vai completar normalmente. Eu demorei um pouco pra liberar essa missão, não vou mentir, eu precisei fazer 20 missões diárias pra poder completar essa missão e desbloqueá-la, mas valeu a pena porque né, eu preciso par de nível e a Epic Games não ajuda. Então se esse vídeo tiver te ajudado, se eu tiver conseguido completar a sua missão aí também, por favor dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve, compartilha e comenta aqui o que eu posso estar trazendo a mais pra ajudar vocês. Vou tentar trazer alguns vídeos de como upar rápido, porque eu passei algum tempo estudando como ganhar XP nesse jogo e como vocês podem ver eu já passei do nível 100 na segunda semana, então eu vou mostrar um pouquinho do que eu aprendi pra vocês. Eu agradeço de verdade a quem estiver assistindo e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, eu fui. Ah, e se você tiver assistido até aqui, por favor comenta aqui no chat, manjericão. Agora sim, muito obrigado a todos e até a próxima.